Hum, agora bora pra polêmica, porque tem que ter polêmica, vai ter... Olha que vai ter de gente me xingando nesse corte aqui, ó, vai bombar de xingamento. É o seguinte, meus queridos, Marighella de Wagner Moura chega este mês à TV como minissérie. O filme, né, que foi inspirado no livro de Mário Magalhães, que inclusive foi quem deu a notícia nas redes sociais, vai virar uma minissérie com quatro episódios e vai ter cenas inéditas, né, cenas que não estão na versão cinematográfica. E aqui eu acho interessante a gente lembrar primeiro o filme. O filme fala sobre Carlos Marighella, um dos líderes da guerrilha no Brasil, da guerrilha contra a ditadura militar, né, e que foi assassinado pela repressão. Esse filme foi uma polêmica só. Primeiro porque esse filme, né, o Wagner Moura exibiu eles em festivais e foi muito aplaudido, né, enfim, ganhou diversos prêmios, foi muito cultuado e acontece que durante o lançamento nesse circuito de festivais, o Wagner Moura deu a seguinte notícia, ele não conseguiria lançar o filme no Brasil nos cinemas brasileiros, justamente porque a Ancine estaria cortando verba. Bom, isso de fato aconteceu. O filme teve um atraso gigantesco, acho que foram quase dois anos, pra ser lançado nos cinemas brasileiros. E o ponto aqui é que Wagner Moura acusava, naquele momento, que o filme não estava sendo lançado nos cinemas brasileiros por um boicote que estaria sofrendo da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, que era ligada ao governo de Jair Bolsonaro, que tinha um discurso pró-ditadura militar e achava que não queria apoiar, bom, não tinha um discurso de apoio a essas figuras que lutaram contra a ditadura militar. Wagner Moura dizia que o governo e a Ancine estavam boicotando o filme por motivos políticos. Por sua vez, a Ancine falava que não, que o filme tinha problemas técnicos que impediam o repasse de verbas para o seu lançamento. Então esse filme acabou que ele não foi para os cinemas, ele foi para os cinemas, mas depois de muita confusão, teve uma janela pequena de estreia, mesmo assim teve ótimos resultados de bilheteria. Ele depois, ele está no Globoplay, quem quiser assistir ele está disponível no Globoplay, serviço de streaming da Globo, e agora ele vai virar uma minissérie, está aí o tweet do Mário Magalhães, autor do livro que acabou gerando o filme, está aí o Mário Magalhães falando um pouquinho sobre a série, que vão ter quatro episódios, vai ter cenas inéditas e tudo mais. Eu já vi o filme, acho bom o filme, o Seu Jorge está muito bem no papel, conta um capítulo muito importante da história brasileira, então eu sugiro a todos aí que não tiveram oportunidade de assistir no Globoplay, porque não assinam por alguma coisa, terão agora a oportunidade de ver na TV aberta, Marighella, filme de Wagner Moura, protagonizado por Seu Jorge.